E passamos agora para o melhor filme. João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata com A Última Vez, Clima Cal. Olá, boa noite. O João Pedro não pode estar cá porque está a trabalhar, está a montar o nosso próximo filme, mais um filme asiático. Pois é, eu tenho uma coisa escrita, mas não vou ler. Antes de mais nada quero agradecer à SPA, quero agradecer ao júri. Mas não vou ler porque hoje decidi, ao contrário do que costumo fazer sempre que estou no estrangeiro, a representar o filme e quando me perguntam pelo cinema português, decidi que não vou falar da crise, não vou falar deste governo, vou aí sim dedicar o prémio a todas as pessoas que acreditam que isto vai mudar, vai mudar para melhor e vai mudar brevemente. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto